Um amor assim Quando vem alguém No escuro do quarto Um barato de mel e gin De repente o vinho O vício, a maçã Três ou quatro ramos de hortelã Por dentro um tempo quente De rachar é de fato O amor é dado a sonhar Malandros, otários Do Leblon ao Irajá Todos sabem Que amar é tudo e mais não há Malandros, otários Do Leblon ao Irajá Todos sabem Que amar é tudo e mais não há Um amor assim Abre portas e janelas Quando vai Deixa sequelas Enlaça mil noites Sem fim De repente Os dedos O beijo Um suspiro Uma energia de mascar É de fato Um amor é dado a sonhar Um amor assim Acende luzes, cores Mil sabores em mim Quando vem alguém O escuro do quarto Um barato de mel e gin De repente O vinho O vício A maçã Três ou quatro ramos de hortelã Tudo dentro Um tempo quente De rachar É de fato O amor é dado a sonhar Diz aí Malandros, otários Do Leblon ao Irajá Todos sabem Que amar é tudo e mais não há Malandros, otários Do Leblon ao Irajá Todos sabem Que amar é tudo e mais não há Um amor a ser Abre portas e janelas Quando vai Deixa sequelas Enlaça mil noites Sem fim De repente Os dedos O beijo Um suspiro É uma energia De rachar É de fato O amor é dado a sonhar Oh O amor é dado a sonhar Ó